Não é novidade que eu tenho muito gado Não é minha culpa se eu pegar seu namorado Foi ele que falou que era descomproniciado E todo mundo sabe que eu gosto de dotado Tá dotado, tá dotado, tá dotado, tá dotado, tá dotado, tá dotado Eu gosto de dotado E eu gosto de dotado E eu gosto de dotado E eu gosto de dotado Preciso de muitos saboncinhos e cabelo Mesmo com pouca ver que eu já pego o banho inteiro Tem muita mina gata que me apoia e me acompanha E muita recalcada que me chama de piranha Não é novidade que eu tenho muito gado Não é minha culpa se eu pegar seu namorado Foi ele que falou que era descomproniciado E todo mundo sabe que eu gosto de dotado Eu gosto de dotado Eu gosto de dotado Eu gosto de dotado Tio, Tio, Tio Tio, Tio, Tio